Salve nação roqueira, tudo bom? Hoje vamos trazer uma banda lá do Nordeste, uma banda que investe no estilo gótico Dark e para você que curte o estilo de The Cure, Sextraff Mercy e Queen The Bannerman, tenho certeza que vai gostar desse trio. Roda a vinheta! E aí Lústeres, Thay aqui! E aí, estão gostando de conhecer as bandas que a gente está apresentando aqui no canal? Legal, né? Eu, por exemplo, sempre curto explorar a internet para conhecer bandas e músicas independentes. Portanto, se inscreve aqui no canal, com o Pé de Seu Tempo, toda semana, bandas novas para você. Bom pessoal, Jardim do Silêncio é um projeto antigo do Luciano Santillo, inoculado desde 1999, que somente ganhou vida a partir do ano de 2006, quando se uniu o talentoso tecladista Leonardo Silva. A proposta da banda é unir poesias centenárias de grandes escritores simbolistas, parnasianos e românticos, com escritas autorais, mesclando o instrumental, synth, eletro, gote, sem perder a veia, post, punk, dark, wave, criando assim um som mórbido, tenso, sombrio e ao mesmo tempo, dançante. Na mais perfeita tradição, Dancing Cheers, traço marcante das músicas góticas. Música 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 O Luciano, mentor da banda, é um músico experiente no cenário underground baiano. Ele fez parte da banda de Salvador, Black & Bell, na qual suas letras melancólicas e tristes levavam dor e sofrimento ao seu público. Música Já o Leonardo Silva, teve uma breve passagem pela banda de Doom Metal, Sangrínio. Após pouco tempo de preparação, a banda fez sua primeira apresentação no Festival Nordeste, Gothic Reunion, realizado em março de 2007 e chamaram atenção e conquistaram admiradores logo na estreia, recebendo inclusive vários convites para tocar em outros eventos. Música Realizaram diversos shows pelo Nordeste, tendo feito parte inclusive do cast no Festival Wood Gothic, lá de Minas Gerais, que ocorreu em maio de 2008. Lá, eles dividiram o palco com bandas como Plastic Noir, Elegia, Scarlet Leaves, Days Are Nights, Modus Operandi, entre outras bandas importantes do cenário gótico nacional. Música Música Já contando com um novo integrante, chamado Ranieri Santana, produtor, DJ e ex-baterista vocalista da banda Eternal Nightfall, assumiu a incumbência das programações de baixo e bateria, samplers e backing vocal, passando a trabalhar junto com os sintetizadores de Leonardo Silva e da guitarra e da poesia de Luciano Santil. Ela é considerada hoje uma das bandas mais promissoras do cenário gótico Dark Wave no Brasil. Música Jardim do Silêncio Jardim do Silêncio é sangue, amor, honestidade e poesia em forma de música. Os integrantes da banda, Luciano Santil, poesia e cordas. O Ranieri Santana, nos samplers e na programação. E o Leonardo Silva, nos sintetizadores e programações. Lá em 2015, a banda Jardim do Silêncio lançou na web o seu EP com três músicas inéditas, chamado Carmin. As imagens da belíssima capa e contracapa foram tiradas no abandonado Cine Teatro Jandaya assim como a gravação do videoclip de uma das canções Aliás, o disco todo é dedicado a esse lugar que é até mesmo difícil de acreditar que um dia já fez parte lá da capital vaiana Também contando com o produtor Carmen traz uma sonoridade acima da média e remete ao som de bandas como Sister of Mercy, Bauhaus, The Cure e The Past Mode em seus primeiros trabalhos E o CD encerra com o sétimo dia que é um pouco mais agitada que as demais porém, mais carregada na temática do EP onde se pode escutar nas letras versos como abre aspas Inerso na noite fria Passo minhas horas sem sono Cercado em companhia das sombras de um outono eterno Fecha aspas Bom pessoal, Carmin não é um EP ensolarado e nem de longe se dispõe a isso A noite, as sombras e a melancolia permeiam os 11 minutos da obra Para quem gosta desta linha de som é um bom aperitivo Para quem ainda não o conhece é uma boa oportunidade para apreciar essa vertente do cenário rocker paiano Bom pessoal, curtiram os nossos vídeos? Sigam a banda Vamos dar apoio e força para os nossos músicos E acompanhem o canal Perdidos do Rock Toda semana, vídeos com bandas para você compartilhar, ouvir, curtir e se apaixonar Bom, eu vou ficar por aqui Deixo um forte abraço a todos E até o próximo programa com mais uma banda do Perdidos do Rock E aí Minha soledão Todo frio atrás Veio do vento e a chuva Do sétimo dia Legenda por Sônia Ruberti